A Val, Ideplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val, Ideplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Noventa e oito, seis horas, cinquenta e seis minutos, faltando quatro pra sete. Bom dia. Bom dia, cidade. A Odontoção está tomando todas as medidas necessárias e continua em funcionamento. Uma equipe especializada em implantes, lentes de contato dental, próteses fixas e dentaduras. A Odontoção tem laboratório próprio. Aparelhos ortodônticos, tratamento de canal, restaurações, clareamentos é com a Odontoção. Rua Rio Branco, cento e trinta e sete, em cima do Mercadão dos Óculos. Fone, três, quatro, dois, dois, sessenta e sessenta. Watts, nove, nove, meia, nove, nove, oito, meia, oito, oito. Odontoção, aberta com todas as medidas necessárias para lhe atender. Farmácia Saúde. Aparelho gilete Prestobaba Vênus Simpre 3, com duas unidades, dez e noventa e sete. Condicionador Pantene, cento e setenta e cinco ml, dez e noventa e nove. Absorvente Mili, proteção total com dezesseis unidades, quatro e trinta e nove. Neste momento, o melhor remédio é ficar em casa. Faça seu pedido pelo WhatsApp, nove nove, nove zero cinco, oito quatro, oito cinco. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor, você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tóteis das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Seis horas, cinquenta e oito minutos, faltando dois minutos pra sete da manhã. Bom dia, no ar, o Bom Dia Cidade. Edição desta segunda-feira, dezessete de agosto de dois mil e vinte. Dia do patrimônio histórico. Neste momento, leve chuva na área central de Apucarana. Temômetros na casa dos dezesseis graus. Eu sou Cadu Freitas e, ao lado de Mery Pichelli, estamos chegando pra te trazer as primeiras informações nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Mery Pichelli. Bom dia, Cadu. Bom dia, você, ouvinte e noventa e oito. Bom dia, Cidade. Segunda-feira chuvosa, né? A gente começa a semana com temperaturas bem mais amenas. Chuva forte agora, né? Nesse finalzinho de madrugada, começo de manhã. E a partir de agora, a gente traz pra você os principais fatos, o que é notícia, destaques do final de semana. As notícias dessa manhã de segunda-feira. Pra você que nos acompanha aqui pela noventa e oito FM, pela Desteu FM na região de Santa Fé. E também pelas nossas redes sociais. No Facebook, a gente tá ao vivo também. Compartilhe a nossa transmissão. A gente deseja pra você uma excelente semana. Seis horas, cinquenta e nove minutos. Virando digital agora, pontualmente sete horas. Nós vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, Cidade. Sete horas da manhã. Bom dia, empresário apucaranense foi detido pela PM por injúria racial. O Morias Taraponguense Itadeu segue hospitalizado. Mais um homem foi preso por tráfico de drogas nesse fim de semana, Apucarana. Desafeita lá no Jardim Ponta Grossa. Esporte informa o cancelamento dos jogos abertos para desportivos dois mil e vinte. A Apucarana registrou mais oito casos de covid-dezenove neste domingo. E Arapongas registra mais uma morte por coronavírus e trinta e um novos casos neste domingo. Sete da manhã, pontualmente, vamos trazer outras broncas da área policial atendidas aí nesse fim de semana. Também vamos estar destacando esporte, Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, Série A e B. Negociações, a notícia que vai abalar o mundo esportivo, o mundo do futebol. Messi pediu pra sair do Barcelona. Será que ele está a caminho da Juventus da Itália? Parceria com Cristiano Ronaldo? A imprensa catalã já começa as especulações. Sete horas, um minuto, já que eu falei da imprensa catalã, vamos ao nosso giro internacional. Bom dia, cidade. Notícias internacionais. Sete horas, um minuto, Itália fecha discotecas e impõe uso de máscara à noite em locais públicos. Índia supera cinquenta mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Sete horas, um minuto, sete um, bom dia, o governo da Itália anunciou ontem o fechamento das discotecas e a obrigação do uso de máscara à noite em locais públicos para evitar uma segunda onda da pandemia do coronavírus. O ministro da Saúde, Roberto Esperança, assinou o decreto que entrará em vigor hoje e que torna obrigatório o uso de máscara entre seis da tarde e seis da manhã em locais públicos onde se formam grupos. O decreto também suspende o funcionamento das discotecas ao ar livre ou em espaços fechados. Segundo a Universidade John Hopkins, a Itália registrou mais de trinta e cinco mil e duzentas mortes e passou dos duzentos e cinquenta e dois mil casos de coronavírus desde o início da pandemia. Na última semana, foram três mil novos casos da doença. O temor cresce na Europa com a chegada de uma segunda onda de coronavírus e vários países como França e Reino Unido intensificaram no último sábado a imposição de novas restrições com o objetivo de frear a propagação da pandemia que já superou vinte e um milhões de contágios no mundo. Em Paris, na França, a prefeitura ampliou o número de zonas da cidade com uso obrigatório de máscara no sábado, poucos dias depois de adotar pela primeira vez essa restrição que já estava em vigor em várias cidades europeias. Sete horas, dois minutos, Mary Pichelli. Você sabe que deu muito o que falar, aquele show da Anitta na Itália, né Cadu? Ela foi fazer o show e casa lotada, todo mundo sem máscara. E aí a pergunta era, será que na Itália está tudo normal? Então, o pessoal já voltou à vida? Então, a gente vê que não é bem isso não, né? Então, as restrições voltam com toda a força na Itália, né Cadu? Voltando na Itália e em outros países, né? Da União Europeia também aí, que estão aí sofrendo com essa possível segunda onda do Covid-19. Isso que lá eles já estão no verão. E ninguém esperava que poderia ter uma segunda onda, mesmo chegando o verão. E olha só, gente, a Índia alcançou nesta segunda-feira 50.921 mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois de registrar 941 óbitos nas últimas 24 horas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 2,6 milhões de casos de infecção foram registrados pelas autoridades indianas. O país superou na semana passada o Reino Unido, no quarto lugar em números de óbitos atrás dos Estados Unidos, Brasil e México. O segundo país mais populoso do planeta, que tem algumas das maiores cidades e subúrbios, é o terceiro com mais infectados, sendo superado apenas por Estados Unidos e Brasil. Muitos analistas consideram que o número real de afetados pode ser muito maior devido ao reduzido nível de testes diagnósticos no país. Além disso, muitas mortes não são registradas por um sistema de saúde cronicamente subfinanciado. Apesar do aumento de número de mortos, o Ministério da Saúde afirmou no domingo que a taxa de letalidade do vírus é uma das menores do mundo, abaixo de 2%. Uma estratégia agressiva de testes, de diagnóstico, amplo rastreamento e o tratamento eficaz por meio de uma série de medidas contribuíram para o alto nível de curas existente, foi o que afirmou o Ministério em um comunicado. No sábado, o primeiro-ministro indiano, Narinda Modi, disse que o país está desenvolvendo pesquisas e testes com três possíveis vacinas e que o governo está preparado para produzir grandes quantidades de doses, se alguma delas se mostrar viável. Assim que recebermos a luz verde dos nossos cientistas, iniciaremos a produção em larga escala da vacina. Já fizemos todos os preparativos, foi o que disse Modi no sábado, que foi dia da independência no país. Então, a maior luta agora de todos os líderes mundiais é, com certeza, o avanço nas pesquisas das vacinas, o investimento para que uma possível vacina, sendo eficaz, já seja, claro, desenvolvido e feito a vacinação em massa. Então, a maior preocupação, neste momento, de todos os líderes mundiais, com certeza, é com relação às pesquisas das vacinas. Está todo mundo de olho nessas vacinas, quando essas vacinas realmente poderão chegar e ser distribuídas à população. A gente teve, semana passada, a Rússia registrando a primeira vacina. A China também está em busca de fazer o registro da primeira vacina. A gente tem uma vacina que também está para ser oficialmente anunciada, vindo da Inglaterra. Tem uma nos Estados Unidos, né? Então, a gente está na guarda. Todo mundo está na guarda dessa vacina para que possa realmente chegar e, pelo menos, dar uma freada nessa propagação do Covid-19, que realmente vem assustando o mundo todo, principalmente aqui na América do Sul. Pouco se fala, a gente fala muito do Brasil pelo tamanho do país e pelo número de mortes que o país está tendo, mas outros países da América do Sul que não estavam tendo aumento nos casos, estão tendo. E aí, isso vem preocupando, e muito, a Organização Mundial de Saúde. Sete horas, seis minutos. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Stamp. Sete horas, seis minutos. Vamos começar acelerando. Com uma performance dominante, Lewis Hamilton venceu de ponta a ponta ontem o GP da Espanha durante toda a prova. O inglês controlou, sem problemas, a diferença para Max Verstappen, que passou o Valtteri Bottas na largada e terminou em segundo. Hamilton passou a ter 37 pontos de vantagem sobre o piloto da FBR na liderança do campeonato. Autor da melhor volta, Bottas levou um ponto extra e saiu em terceiro na tabela, seis pontos de Max. Com a quinta vitória no circuito de Barcelona, Hamilton chegou ao oitagésimo oitavo triunfo na Fórmula 1 e ficou apenas três de igualar o recorde de Michael Schumacher. O inglês ainda subiu ao pódio pela centésima, quinquagésima, sexta vez na categoria, derrubando a marca histórica do alemão. A Racing Point levou seus dois pilotos ao quarto e quinto lugares. Sérgio Pérez, que voltou a correr depois do afastamento por testar positivo para coronavírus, cruzou a linha de chegada em quarto, mas punido por ignorar as bandeiras azuis, enquanto o retardatário foi classificado atrás do companheiro de Cape Lancerol. completar a zona de pontuação das sextas décimas colocações, o Carlos Sainz da McLaren, o Vettel da Ferrari, Alexander Almo da RBR, o Gasly da Alfa Tauri e o Lando Norris McLaren. A prova teve apenas um abandono de Leclerc, que rodou após o motor cortar de repente na Chincane. A temporada dois mil e vinte segue daqui duas semanas com o GP da Bélgica em Spa-Francoxã. Então tá aí o Hamilton vencendo mais uma na Fórmula 1 e foi de ponta a ponta, foi bonito. Agora quem se deu mal logo na largada foi o Bottas, né? O Bottas, ele vacilou na largada e aí também vacilou, mas foi cirúrgico, né? Na manobra, pra não se envolver num acidente. Mas aí o Bottas tinha tudo pra ficar aí na cola do Hamilton no campeonato. Eu acho que a briga vai ser realmente Hamilton e aí o Verstappen que serão aí que vão brigar pelo título. Acho difícil o Verstappen tirar o título do Hamilton, mas, mas, tudo pode acontecer. Vamos mudar aqui, ó. Sete horas, oito minutos, era questão de tempo. O presidente do Barcelona, Giuseppe Maria Bartomeu, Bartomeu, confirmou a saída do técnico Kiki Sentien da equipe. O dirigente falou à rádio COPE, que comunicou ao treinador que ele não seguirá mais no clube. A notícia surge no dia em que o holandês Ronald Koenmann foi fotografado no aeroporto da cidade catalã. Bartomeu participou de uma reunião na noite de ontem com alguns membros da diretoria do Barça, entre eles o secretário técnico Eric Abidal. O clube catalão deve divulgar a decisão apenas nesta segunda-feira. A saída de Kiki é a primeira de uma série de mudanças pelas quais o Barcelona deve passar. Dois nomes surgem como favoritos para substituir o treinador no comando do time. O argentino Maurício Pochettino, sem clube desde novembro de 2019, quando foi demitido do Tottenham, e o holandês Ronald Koenmann. A emissora 4 divulgou fotos de Koenmann no terminal de voos particulares do aeroporto de Barcelona. Segundo a TV holandesa, estava alguns dias na cidade. Ex-zagueiro, ele jogou no time catalão entre 89 e 95, surgiu como candidato a assumir o comando da equipe. Após a demissão de Valverde, Ronald, de 57 anos, comanda a seleção da Holanda desde 2018. Mas, lá em Barcelona, não é só a troca do técnico não. Messi pediu para sair do Barcelona. Messi já comunicou pessoas da diretoria que não vê um projeto vencedor na equipe catalã, e, por isso, está disposto a deixar a cidade de Barcelona e buscar novos ares. Já na Itália, especula-se que, realmente, a Juventus pode ir atrás de contratar aí o argentino para tentar fazer aquela parceria Messi e Cristiano Ronaldo. Já pensou Messi e Cristiano Ronaldo junto? Quem vai segurar daí a Juve? Seria possível, realmente, isso? É aguardar para ver as cenas desse capítulo. Bem, vamos falar de futebol nacional? Campeonato Brasileiro, Série B, início da terceira rodada. América Mineiro, um, Operário, um, Ponte, três, Vitória, três, Paraná Clube, três, Juventude, um, Botafogo de Ribeirão Preto, zero, Guarani, um, Brasil de Pelotas, um, Oeste, um, Náutico, um, CRB, um, Chapecoense, um, Sampaio Correia, zero, Figueirense, zero, Cruzeiro, um, CSA e Cuiabá, Confiança e Havaí. Foram os jogos adiados dessa rodada. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Terceira rodada no sábado, primeiro zero a zero do campeonato ficou com Grêmio e Corinthians. O Curitiba recebeu Flamengo e o Flamengo venceu uma. Ufa, um a zero. Palmeiras e Goiás ficaram no um a um. O Atlético Mineiro ontem de manhã fez dois a zero para cima do Ceará. O Vasco fez dois a um para cima do São Paulo. O Bahia fez dois a um para cima do Red Bull Bragantino. Fluminense de virar abateu o Internacional de Porto Alegre por dois a um. O Atlético Aniense empatou com o Sport em um a um. Fortaleza e Botafogo protagonizaram o segundo zero a zero do campeonato. E na Vila Belmiro, o motivo de toda essa chuva, Santos três, Atlético Paranaense um. Esses foram os jogos aí do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Bom, ainda se falando em negociação, a gente tem aqui o Eduardo Sacha. Eu costumo brincar aqui que o Eduardo Sacha é filho da Xuxa, mas não é, tá, gente? O Eduardo Sacha é jogador. Sacha é a filha da Xuxa, mas a gente faz essa piada. E o Sacha já tá perto de ser anunciado como reforço aí do Atlético Mineiro. Entre o atacante de vinte e oito anos e o Clube Mineiro tá tudo certo. As condições contratuais já foram acertadas entre as partes. Falta apenas o ok do Santos, mas essa pendência deve ser superada nos próximos dias, autorizando a oficialização do negócio. A evolução aí das negociações foi noticiada pelo portal Deus Medibri. A pendência que ainda existe entre Sacha e Santos é aquela questão da ação que o jogador tá movendo contra o Santos, exigindo quinze milhões de reais. Ao que tudo indica, a ação vai ser retirada e o Atlético Mineiro vai pagar um milhão e meio de euros ao Santos por cinquenta por cento dos direitos do Sacha. Então aí, essa negociação. Outra negociação que pode pintar, surgiu agora de manhã essa informação. O presidente do Palmeiras revelou o interesse do Benfica em Patrick de Paula, o jovem jogador do Palmeiras, pode pintar lá no Benfica de Portugal. Sete horas, doze minutos. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Expresso Paloma Excursões. Bom Dia Cidade, notícia estadual. Sete horas, doze minutos, vamos pra capital do estado, Curitiba, falar com ele, Anderson Luiz. Bom dia, Anderson. Olá, Cadu. Bom dia, bom dia. Grande abraço pra você, pra Mélia e pros ouvintes da noventa e oito, a toda Pucarana. Como amanheceu Curitiba nessa segunda-feira, meu querido? Chuvosa, chuvosa. Chuvosa também? E temperatura na casa dos dez graus. O dia inteiro será assim com chuva. E a máxima prevista é de dezessete graus na capital paranaense. Que beleza. Tá chovendo aqui, tá chovendo aí. Então estamos de igual hoje a capital com o norte do estado aqui. Por falar em chuva, um temporal no fim de semana causou prejuízo pra moradores de oito cidades aqui no estado, né, Anderson? É verdade, verdade. Cadu, a chuva que atingiu diversas regiões do Paraná desde a noite de sexta-feira causou prejuízos pra moradores de União da Vitória, Cruzeiro do Sul, Nova Prata do Iguaçu e Santa Tereza do Oeste. Nessas cidades, a chuva veio acompanhada de ventos fortes e granizo e afetou 4.331 moradores, segundo a Defesa Civil. Não há registro de feridos. Guarapuava, Matelândia, Cruzeiro do Oeste e Rio Branco do Sul, que fica na região metropolitana de Curitiba, também foram atingidas pela forte tempestade. Em Rio Branco do Sul, 13 pessoas foram afetadas por um deslizamento. Em Curitiba, o temporal e os ventos de quase 50 km por hora derrubaram várias árvores pela cidade. O Paraná tem 103.928 casos confirmados de Covid-19 e 2.662 pessoas morreram pela doença até a noite deste domingo. Somente nesse final de semana, 1.315 novos casos foram confirmados e 26 mortes foram registradas. As informações estão no boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda segundo o relatório, 1.097 pacientes com diagnóstico confirmado para Covid-19 estão internados em hospitais públicos e particulares. Destes, 508 estão em leitos de UTI 589 em enfermarias. E em pronunciamento feito no sábado, durante missa na Capela Nossa Senhora da Glória, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, afirmou que a cidade vai retornar à bandeira amarela a partir de amanhã. Isso significa o pleno funcionamento do comércio, shoppings, academias de ginástica e natação e das feiras livres. A bandeira amarela, no entanto, não libera o retorno das escolas, eventos culturais como cinema, teatro e shows. Com o novo decreto da Prefeitura, o comércio deve ganhar autorização para o funcionamento aos finais de semana também. O anúncio oficial do retorno à bandeira amarela, assim como todos os detalhes, deve ser divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Saúde de Curitiba. Até ontem, a capital tinha 805 mortes pela Covid-19, 27.210 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede AEP de Notícias. De volta aí pro Bom Dia Cidade, Cadu. Valeu Anderson, bom dia, bom trabalho pra você, pra todo mundo aí, o Jomar, todo mundo, o Davi e o pessoal aí na rede AEP de Notícias. O seu furacão e o seu coelho se deram mal aí nessa rodada, hein, meu querido? Não, rapaz, tem nada de ver com furacão, mas eu acho que é legal, mulher assim, patrão com fantasma, né? Não tem problema, tipo Paraná está bom, mas hoje vamos até o Jacone, na fria Caxias, com certeza ganhar três pontinhos lá. Então, mas eu falei assim, o coraçãozinho rubro-negro do Anderson vai ficar sofrido, querer falar comigo amanhã de manhã. Eu sei que você tem uma pitadinha rubro-negro aí nesse coraçãozinho seu, viu? Só se for do quadril. E eu te expliquei o motivo da chuva aqui, né? Eu te expliquei o motivo da chuva, é o Santos ter ganho do Atlético Paranaense e eu ter ido bem no Cartola. Então, foi esse o motivo da chuva aqui na nossa cidade e na nossa região. O culpado sou eu dessa vez, nem São Pedro acreditou. Eu tenho uma saudade, porque é com os afazeres, né? E aí, lembrei do Cartola, faltando cinco minutos pra fechar, e eu tento, montando o time, quando, juro, fui clicar o botão confirmar a equipe, fechou o mercado, que aí comeu o time e foi muito mal daí. É, fica pra próxima. Quarta-feira tem mais, beleza? Bom dia, bom trabalho pra você. Valeu, Anderson. Valeu, Cadu, um abração pra você, pra mim e os seus vintes. Bom dia, Pucarana. Tá aí, esse é o Anderson Luiz, trazendo informações pra gente, diretamente da capital do estado, sete horas, dezessete minutos, bom dia. Bom dia, cidade, e a previsão do tempo. Sete e dezessete, Mery Pichelli. Sim, vamos lá. Volta aí das quatro e quarenta da manhã, começou a chover um pouquinho, logo parou. Aí, quando deu volta aí das seis e quinze, seis e dez, seis e quinze, veio uma pancadona de chuva, e pelo jeito parou. E vai ser assim o dia todo? Bem na hora que eu saí, tava chegando no carro, a chuva apertou e eu falei, caramba, minha sombrinha não tá no carro. Você viu o jeito que eu cheguei aqui, né? Tive que tirar o casaco, jogar na cabeça pra poder descer do carro e entrar aqui na emissora. Mas enfim, né? Vamos dar uma olhadinha no tempo pra essa semana, ver como fica o clima aqui na região sul, nos três estados aqui da região sul do Brasil. Depois a gente dá aquela passadinha mais pontual aqui por Apucarã, na região do Vale do Ivaí, também região de Santa Fé. Mas vamos ver aqui como fica o clima, né? Segundo o Climatempo, a previsão pra você aqui, pros três estados da região sul. Vamos lá. Nesta segunda-feira tem risco de geada em áreas do centro-sul gaúcho. No norte-leste do Paraná, a previsão é de céu nublado e chuva frequente. Já nas demais áreas do noroeste do estado, tem predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Não chove nas demais áreas do sul e o sol predomina. O sol deve aparecer entre muita nebulosidade, apenas do leste e norte de Santa Catarina. A mínima prevista em Florianópolis é de 14, a máxima é de 19 graus, mínima de 12 e máxima de 16 graus em Curitiba. Muito bem, então a gente viu aqui a previsão, né? Pros três estados da região sul, vão vir aqui pra nossa região, ver como fica o clima. Pra você de Santa Fé, você que tá acompanhando a gente pela DSTU RFM, a previsão pra hoje, pra Santa Fé, que o dia siga realmente com chuva. A previsão hoje é de 98% de chuva, 32,3 milímetros a previsão pra esta segunda-feira. Mínima de 18, a máxima chega hoje aos 20 graus. Nesse momento, em Santa Fé, a temperatura na casa dos 19 graus. Bom, a gente aproveita aqui também, sempre, pra dar aquela passadinha nos nossos pontos turísticos aqui em Apucarana, pra ver como fica o clima, abrir a nossa janela aqui pra Cidade Alta. Vamos ver como fica, né? A previsão do tempo pra esta segunda-feira aqui pra Apucarana, que não muda muito com relação à região de Santa Fé. O dia segue a segunda-feira com previsão de chuva. Essa previsão é de 33,2 milímetros, 98% de que a chuva ocorra dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui no Lago Jaboti. Olha só, amanhecer em Apucarana, nosso ponto turístico, nosso cartão postal aqui da Cidade Alta. A gente dá essa olhadinha. Já tá bonito, olha só. Lago Jaboti é sempre bonito, independente do tempo, se é com chuva ou não, a gente sempre, né, acha uma maravilha olhar esse nosso cartão postal. Vamos dar uma passada também na região do Lago, aliás, na região do Parque da Raposa. Esperar dar uma atualizada na nossa câmera, falando que hoje em Apucarana, a temperatura máxima deve chegar aos 19 graus, não passa dos 19 graus na Cidade Alta. Olha aí a região do Parque da Raposa, tempo fechado. Os pássaros, né, bem tranquilos. Dando um toque mais especial ainda nessa paisagem linda, na região do Parque da Raposa. Nesse momento a gente tem aqui em Apucarana, temperatura na casa dos 15,9, se aproximando já dos 16 graus. Área central da Cidade Alta, a gente vê tempo fechado também, movimentação bem tímida nesta manhã de segunda-feira, pessoal, já saindo daqui a pouquinho pro trabalho. A gente deseja uma semana super produtiva aí, com coisas boas pra você. Ainda se falando em tempo, Cadu, vamos falar do que é acontecendo desde a sexta-feira, né, no nosso país, principalmente na região de Santa Catarina, que foi atingida por fortes chuvas, né, a gente tem inclusive imagens, registros aqui de Santa Catarina, gente, que olha, passou realmente por momentos complicados. Você que tá vendo aí a nossa transmissão, já vai ver agora, né, as imagens aí de Santa Catarina, alguns pontos, inclusive mortes. Teve um jovem que morreu durante esse temporal. Ao menos quatro cidades foram atingidas por tornados. E esse jovem de 22 anos, ele morreu após sair pescar. Ele foi em Penha, no litoral norte-catarinense, e desapareceu no mar na noite de sexta-feira. Durante um forte temporal que passou pela cidade, o vento passou de 100 km por hora, segundo a Prefeitura de Penha. E aí, inclusive, né, ele saiu com três amigos, mas infelizmente ele acabou se afogando. O corpo foi encontrado logo após, já foi inclusive feito o sepultamento. Santa Catarina teve dois tornados, micro-explosões, granizo e ventos fortes na sexta-feira. O Estado diz que quatro cidades, sendo três no oeste e uma no norte, foram atingidas aí por esses tornados. Ainda se falando em temporal, gente, uma outra cidade que foi bastante atingida, e aí com ventos de 100 km por hora, vamos para a região do Mato Grosso. Aquidauana também sofreu aí contemporais. A gente só está atualizando para compartilhar com você as imagens também de Aquidauana. Agora sim, a gente já passa aqui para você. Aqui é o momento que uma rede de energia foi atingida, olha só. Muito feias as imagens, a linha Aquidauana, tem mais que a gente compartilha com você também, do temporal, no momento que atingiu aqui a Aquidauana. Vamos ver se a gente consegue atualização aqui. Um probleminha aqui na nossa transmissão, vamos ver se eu consigo agora, se a gente consegue executar o vídeo aqui também. Olha só, o momento que o temporal chega na região de Aquidauana, os moradores super assustados, árvores derrubadas, uma força do vento, placas de outdoor, cobertura de estacionamento também, teve rompimento da rede de energia elétrica, provocou um blackout na cidade, serviço de atendimento da prefeitura foi chamado para atender vários, né, corpo de bombeiros. Olha o vento forte também em Aquidauana. Então olha, final de semana de sexta-feira para cá, várias regiões do país aí atingidas por fortes chuvas e a gente pede, né, Cadu, que se a chuva vier para a nossa região, continuar aqui na segunda-feira e continue calma, tranquila, né, que venha somente para amenizar essa secura que a gente estava tendo, alguns pontos do país sofrendo com queimadas por falta de chuva, principalmente região, né, do Mato Grosso, mas que a chuva venha tranquila, porque quando vem com esses temporais, a gente realmente fica, assim, preocupado, muitas famílias desabrigadas, realmente muito triste. Realmente, em Apucarana, a gente fica preocupado porque Apucarana está a mais de 800 metros acima do nível do mar, então quando o vento vem, a gente vê o tempo fechando aí em todos os quatro cantos da cidade, realmente é preocupante, mas nós somos tão abençoados que quando vem chuva aqui em Apucarana, a chuva está vindo aí de uma forma leve. Graças a Deus. Graças a Deus a gente está podendo ter essa chuva e essa chuva vindo de forma leve. O tempo forma, aquele tempo feio, mas ele se esparrama rapidamente. Então, isso está contribuindo muito para Apucarana não sofrer também com essas questões que a gente viu aqui da UANA, também lá em Santa Catarina, né, e rezar para que realmente a chuva continue, que a gente precisa de chuva, estava muito seca, a Mery já citou isso, poderia ter racionamento de água, né, já estava e previsto esse estudo aí de ter racionamento de água, mas tomara que essa chuva permaneça, né. A chuva deu um tomo na gente, né, semana passada, segunda-feira, o presidente do jornal disse que a chuva só chegaria amanhã. Pois é. A chuva chegou antes, mas tomara que ela tenha chego antes e continue aí até o período que estava programado, essa chuva aqui na nossa cidade, na nossa região. Poder melhorar os níveis dos reservatórios, né, Cadu? Sim, para poder melhorar os níveis, também aí para até melhorar o nosso ar, né, porque infelizmente tem algumas pessoas sem noção nenhuma e insistem em colocar fogo em mata, em lixa, enfim. E contra a partida tem pessoas sem noção que mesmo com chuva estão lavando calçada. Lavando calçada, não dá para entender, gente. É, outro dia eu vi uma situação aqui perto da rádio e eu não acreditei. Estava chovendo, sexta-feira chovendo, e a pessoa estava lá com a maquininha lavando a calçada. Não dá para entender o comportamento das pessoas, infelizmente. 7h25, bom dia. Você no Bom Dia Cidade. 7h25, vamos abrir espaço aqui para o pessoal que já está interagindo com a gente. Agradeça aqui o nosso ouvinte, o Sidney. Bom dia, boa semana. Anuncia aí, estou precisando de costureira para a máquina reta para pegar a etiqueta em calça. É o Rodrigo, 99617-7865. O Adriano está lá em Porto Alegre nos acompanhando. Valeu, Adriano. Bom dia para você, boa semana também. Bom dia também aqui para você, Sueli, também está nos acompanhando. Bom dia também aqui para a Débora. Valeu, Débora. Ótima semana. A Antônia. Deixa eu dar uma de porteiro aqui. A Antônia, o Luiz e o Anderson também estão nos acompanhando. Quem mais está aqui interagindo com a gente? Bom dia. Ótima semana também para você, Vardão. O nosso amigo Quilesi mandou uma foto bem legal da divisa entre Apicarana e Arapongas. Daqui a pouco essa foto vai para o ar aí. O Polaco está me zoando aqui. Boa, Cadu. A culpa é sua então. Pois é, rapaz. O Santos ganhar é nossa culpa. Manda um bom dia para o meu filho, Fernando Isídio. Ele é motorista, está fazendo entregas e está acompanhando vocês no caminhão. Bom dia, bom trabalho aí, Fernando. A todos os motoristas. Ó, estão perguntando em questão horário do comércio. Eu vou checar aqui, tá bom? Já estão perguntando. Mas a informação que nós temos é que mantém das nove da manhã às cinco da tarde. Mas já vou checar isso daqui. Porque semana passada eu disse que seria das nove às seis. Houve uma reunião no final do dia e mudou. Mudou tudo de terça e diante. Então a gente já vai checar essa informação aqui para vocês que já estão nos perguntando em questão do horário do comércio. Bom dia, Lúcia. Ótima semana para você também. A Rosa no Barreiro também. Você que está falando que perdeu a chave aqui, por favor, passa os dados e o telefone de contato, tá bom? Se não tiver o telefone de contato, a gente não manda para o ar. Por favor, passa os dados e o telefone de contato. Bom dia, Osiris. Bom dia, Jean. Bom dia também, Fernando Brito. Bom dia, Juliano. Pessoal que já interagiu com a gente aqui no WhatsApp. Mery Pichelli aí no Face. Muita gente já participando com a gente aqui no Facebook. Dá aquele bom dia especial para você que está aí na internet. Dirce Fernandes, bom dia, ó. Abençoada semana para todos. Nilda Bento, bom dia também. Angélica Cristina, desejando uma semana abençoada para todos. Júlio César Borges, bom dia. Simone Roviec, bom dia. Vilma Gomes. Célia de Fátima, bom dia, meninos. Obrigada, Célia, bom dia. O Cleverson Barbóes, Alur de Silva, Tatá Pimenta, Ivete Ferreira, Bárbara Bosco, pessoal da Panificadora Lírio, bom dia, bom trabalho. Luan Rodrigues, pessoal das Panificadoras Pulão Cedo, que nem a gente, até mais que a gente, né, Cadu? Então, desde a madrugadinha trabalhando. Obrigada aí pela companhia de vocês. Bárbara Bosco, bom dia para você. Luan Rodrigues, o Fernando Macarrão, que está em QAP também curtindo a gente. Déia Silva, bom dia. Sandra Hesch, bom dia. Denis Consolário, Cláudia Rogério, a Estela Mares, em Diadema, São Paulo, nos acompanhando. Bom dia para você, Estela. Quem mais aqui? Alfred Noher, bom dia. Pessoal da Estância Sabor, aí uma excelente semana. Paulo Castro, bom dia. O Paulo comentando aqui sobre sábado. Olha, gente, aquela loja de departamento, Cadu, desquilotado. Sábado, o dia todo, crianças, idosos, enfim, etc. Estava cheia. Então, Paulo, né? É complicado, gente. Parece figurinha repetida a gente dar a notícia aqui, mas enfim. Infelizmente, as pessoas que têm que ter esse cuidado, porque pedido pelas autoridades, orientações dos órgãos de saúde, tá sempre a gente falando aqui, todos os dias, reforçando. As pessoas também têm que ter consciência e começar a fazer a sua parte. Infelizmente, aí o Paulo registrando essa situação no sábado, aqui na nossa região. Ironi, bom dia. Fala, segunda-feira chuvosa. Maicon, bom dia para você também. Tatiana e Silva, bom dia. O Reinaldo Brandão também nos acompanhando. Tem mais aqui. A Silvia Franco, bom dia para você. Vamos nos cuidar, vamos usar máscara. O Reinaldo aqui alertando o pessoal. É isso aí, Reinaldo. Celso de Freitas, bom dia. Biagem Júnior também. Cristiano Ribeiro falou, olha, 2020, um ano que ninguém vai querer assistir retrospectiva na TV. Olha, complicado, viu, Cristiano? 2020, realmente, marcado por situações muito difíceis. Marco Antônio Silva, bom dia. José Benedito também nos acompanhando. Luiz Carlos Batista, na Oliveira. Obrigado aqui pelas palavras. Valeu, querida, bom dia. Leandro Gualberto. Alberto, Solange Ribeiro também nos acompanhando. A Wanda da Silva, Jair Dias, bom dia. Maria Andrade, Solange, obrigada aqui desde uma semana. Bom trabalho para todos aí. Valeu, Sol. São as pessoas aqui que estão nos acompanhando pelo nosso Facebook, Cadu. Muito bem, ó, foi o Ademir, ele perdeu o molho de chave entre Apucarana e Arapongas. Ali ele passou em Aricanduva, no mercado, é, é, o chaveiro de Chevrolet. Quem encontrou aí, por favor, entra em contato com o Ademir, nove, 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 oito. É, o melhor, tem muito nove agora aqui, rapaz, tem dia que falta, tem dia que tem mais. Nove, 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 oito, tem um nove a mais aqui. Ó, nove, 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 oito, dois, cinco, um, sete, sete. É, tem um nove a mais aí. Eu sempre me perco com esses nove, gente. Tem um nove a mais aqui, meu amor, Ademir, mas valeu. Ajuda, ajuda os apresentadores, moda separado, gente, amor. Oito, dois, cinquenta e um, dezessete. Valeu, Ademir. Quem encontrou, então, esse molho de chave de um Chevrolet, por favor, entra em contato com o Ademir. Muito bem, nós vamos pra um breve intervalo comercial. Já, já a gente volta falando aqui de Covid-19. Também tem um projeto que foi apresentado na última semana. A gente vai ouvir o seu Jaime Leonel, presidente da CIA. Vamos ouvir a Elisabete Ardigo, presidente do Civali, falando sobre esse projeto de integração dos bairros aqui na nossa cidade. Também, as broncas da área policial, teve empresário preso por racismo aqui em Apucarana. Ano dois mil e vinte, a gente ainda dá um tipo de notícia dessa. Não dá pra acreditar. Teve traficante caindo lá no Jardim Ponta Grossa, enfim. Daqui a pouco, a gente traz mais informações. Agora, Mery Pichelli. A moda é shows drive-in. Pois é, Cadu. Nas grandes capitais. Verdade. E quem disse que Apucarana fica pra trás dessas grandes capitais? Vai ter, né? Apucarana vai ter o primeiro show drive-in. Isso mesmo. E vai estar acontecendo sábado, dia vinte e dois. O primeiro, tá bom? A nota é o primeiro. Sábado, dia vinte e dois, a partir das oito horas da noite, tem Apolos Old Generation. Relembrando aí a super banda Apolos Band e as domingueiras do Clube Vinte e Oito. Bons tempos, hein? E no domingo, dia vinte e três, a partir das cinco da tarde, também vai ter outro show. É a vez da banda Flora Head, com a participação especial dos vocalistas Rodrigo Oliveira e a Lília Fernandes. Num show de paz, amor e muito rock and roll. Os ingressos já estão à venda pra cada dia, com direito a quatro pessoas por veículo, lá na Um Men's Wear, pelo Ates nove 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 oito um trinta e sete dezoito. E também aqui na noventa e oito. Show drive-in em Apucarana, sábado primeiro, com Apolos Old Generation. E domingo, dia vinte e três, com a banda Flora Head no estacionamento da Ceia. Som, iluminação, super cenário, a apresentação do filme Bohemian Rhapsody do Fred Mercury. E você, claro, curtindo tudo isso no conforto do seu carango. A realização do Apolos Old Generation e Onyx, som, imagem e luz. O apoio, você já sabe, é da noventa e oita rádio, top de marcas dois mil e vinte. E tem um lance legal aqui, Mery Pichelli. Ah. Pra quem for conferir esse show, fala, ah, mas vou ficar dentro do carro, como é que eu vou conferir, escutar direito o som? Então, vai ser disponibilizado um canal FM. Olha que legal isso aí, né? É uma frequência. De repente o pessoal quer fechar a janela ali, fica mais de boa dentro do carro. É, então, vai ser disponibilizado uma frequência FM pra dentro do seu carro você poder curtir o que tá rolando no palco. Ó que legal. Então, se prepara, é uma novidade. A noventa e oito tá nessa, tamo junto. É o primeiro show drive-in de Apucarana acontecendo no próximo fim de semana, lá no estacionamento da Ceia. Legal e com segurança, né, Cadu? Com segurança. O pessoal que tá com vontade de sair de casa, falou, ah, poxa, não aguento mais, queria curtir um evento. Isso aqui é com segurança, viu, pessoal? Então, quem viu aí que a Maiara Maraíza fez lá o show delas, né, o drive-in, por que não você? Fala, poxa vida, será que aqui não vai acontecer? Vai acontecer em dois dias. Você vai poder participar aí de dois momentos bem especiais. O pessoal do Apolo's Old Generation, pô, incrível. Fizeram uma live no Dia dos Pais, mataram saudade. Agora você vai poder ver de perto, acompanhar. E no domingo a galera da Flower Head aí com a Lilian, com o Rodrigo arrasando. Realmente aí um momento bem especial. Tem dúvidas? Entre contato, né, pelos telefones. Inclusive, você que tá acompanhando a gente, a nossa transmissão aí pelo Facebook, tá vendo as imagens aí de divulgação. Você pode ligar aqui na 98, no 30331515 pra ter informações. Ou diretamente na 1MENZUER aí, são postos de venda, pra você poder adquirir aí, né, o seu ingresso e fazer parte desse momento aqui na Cidade Alta. Mas só o detalhe, 30331515, após as 8h30, né, pelo amor de Deus, não vai ligar agora. Não ligue agora, só após as 8h30, tá bom? Então tá aí, ó, bem legal, um evento, tem assinatura 98 também. Você é convidado, não só você de Apucarana, você de toda a região que curtiu os shows do Apolo's. Pô, bons tempos. Ai, vamos pro intervalo comercial que agora bateu a saudade do Apolo's Bende. Eu acho que o siriaco, ele é mantido ali no formão, né, porque o siriaco não fica velho, né? Não envelhece o homem. Não envelhece, é incrível. Pegar a receita com ele, que é incrível. Passa a receita, siriaco, pra gente. Sete horas, 35 minutos, vamos pra um breve intervalo comercial, já já voltamos com mais informações aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Renove já os móveis da sua casa com descontos imperdíveis. É só nas lojas MM. Olha só. Cozinha três peças com lugar para forno elétrico e micro-ondas por 115,90 mensais. Joga no carnê. Renove já os móveis da sua casa. Estofado três lugares, retrátil e reclinável, só 119,90 mensais. É nas lojas MM. Painel para TV até 60 polegadas, só 41,90 mensais. Lojas MM. Compre no aplicativo, no site ou na loja. Aparelho Gillette Fusion ProShield com uma unidade 34,75. Escova Dental Clean. Liga da Justiça com o estojo 7,25. Absolvente Mili dia e noite com 32 unidades, 9,75. Neste momento, o melhor remédio é ficar em casa. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 99905-8485. Farmácia Saúde. Noventa e oito, sete horas, trinta e seis minutos, bom dia. Bom dia, cidade. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com 14 ônibus, 100% de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Acorda, menina! Sorria, meu povo! Vamos lá! Eu, Ana Maria Braga, estou aqui para trazer um recado da nossa família Oral Sim. Olá, queridos amigos! Aqui quem fala é a doutora Nayara. Estamos vivendo tempos de grandes mudanças. Hoje eu estou aqui para dizer para você que sofre com dentadura, que com implantes dentários você pode sim voltar a ter todos os seus dentes fixos. Vem pra cá! Na Oral Sim, eu, Ana Maria, confio e indico. É o aniversário Clube Condor com dinheiro de volta. Você compra os produtos participantes e recebe parte do dinheiro de volta como crédito para ser utilizado nas suas próximas compras no Condor. Para participar, digite seu CPF de cliente Clube Condor no momento da compra e os créditos serão depositados no seu cadastro de Clube Condor. Ao comprar novamente um produto do mesmo fornecedor, você poderá usar o crédito acumulado gerando desconto. Consulte seu saldo pelo aplicativo do Clube Condor ou pelo site clubecondor.com. Aniversário Clube Condor com dinheiro de volta. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Bom dia, cidade. Notícias da cidade. Sete horas, trinta e oito minutos, sete, trinta e oito, a gente volta pra falar de Covid-19. Mais oito casos foram confirmados em Apucarana ontem pela Autaquia Municipal de Saúde. O município agora soma oitocentos e cinquenta e dois registros da doença, vinte e três óbitos e noventa e uma suspeitas em investigação. O número de pessoas recuperadas chegou a seiscentos e cinquenta e oito. Entre os novos diagnósticos está o de uma criança de cinco anos. São sete resultados do LACEN, quatro homens com idades de cinco a setenta e um anos de idade. E três mulheres com idade entre vinte e sete e quarenta e cinco anos de idade. Outro resultado veio de teste rápido, um homem de trinta anos. Todos estão em isolamento domiciliar. O pronto atendimento do coronavírus já atendeu presencialmente sete mil cento e oitenta e duas pessoas desde o início da pandemia. O número de monitorados agora soma mil e quarenta e oito. O município, mil e quarenta e oito. O município realizou até agora oito mil seiscentos e noventa e dois testes, sendo cinco mil quinhentos e noventa e um rápidos, dois mil trezentos e sessenta. Pelo LACEN, setecentos e quarenta e um privado. Em Arapongas também tivemos mais casos registrados e um óbito também, né, Mery? Pois é, Cadu. E falando em óbito, infelizmente, vamos dar uma voltar, voltar um pouquinho com relação aos casos. Falar de sábado, porque sábado, Arapongas registrou o óbito de número sessenta e cinco, paciente do sexo feminino de onze anos, com comorbidades. Foi realizada a coleta do exame no dia dez do oito. Foi internada no hospital de referência infantil. No dia dez, o resultado deu positivo. Foi divulgado dia treze e veio a óbito dia quatorze. Infelizmente, onze anos, gente. Olha que tristeza, né? Então, foi óbito de número sessenta e cinco em Arapongas. Então, o boletim atualizado de Arapongas ontem, agora contando, né, com mais trinta e um novos casos. Arapongas agora com dois mil quatrocentos e noventa e oito casos de covid-dezenove. E mais uma morte confirmada também neste boletim divulgado ontem. O município contabiliza sessenta e seis óbitos em decorrência da doença. A vítima é uma mulher de idade não divulgada. Ela tinha outras doenças associadas. Ela fez exame no dia onze de agosto. Foi internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Norte do Paraná, um par, no dia doze. E veio a falecer na última sexta-feira, dia quatorze. O relatório aí da Secretaria Municipal de Saúde traz aí os trinta e oito novos diagnósticos de covid-dezenove. E entre estes novos casos, estão dezessete mulheres com idade de vinte e nove até oitenta e dois anos. E do sexo masculino, diagnosticado quatorze pacientes com idade de onze a oitenta e sete anos. Então, portanto, Arapongas agora contando com dois mil quatrocentos e noventa e oito casos confirmados da doença. Sessenta e seis óbitos, infelizmente. Mas vamos falar aqui dos casos, né, já curados da doença. Mil setecentos e noventa, Cadu. Muito bem, são sete horas e quarenta e um minutos, né? A gente teve esse óbito dessa criança lá em Arapongas, né? Pois é, que triste isso, meu Deus. É muito triste a gente relatar um caso desse, uma criança perdendo a vida por covid-dezenove. E o que assusta realmente é o número de casos de crianças que estão aí tendo aumento. Não só em Arapongas, não só em Apicarana, mas também aí em todo o país. O número de crianças que estão sendo infectadas por covid-dezenove realmente vem assustando e muito. E isso é preocupante, porque a gente vê pai e mãe passeando por aí com os filhos sem máscara. Isso é o mais preocupante. Se você ir no jabuti, final do dia, no parquinho, que você vê de criança sem máscara e o pai ou a mãe sem máscara também, e aí tá refletindo aonde? Nas crianças, né? E isso a gente sempre faz o alerta aqui. Use máscara, por favor, se proteja, proteja os seus filhos. Tá aí, ó, as crianças estão aí sofrendo e muito. A gente teve esse caso dessa criança lá em Arapongas, que Deus conforte o coração dessa família, porque perder uma criança, né, perder um ente querido já é triste. Aí você perder um filho por conta de um vírus e pensar que você fez toda a sua parte correta, mas de repente, por conta de outras pessoas que tiveram próximas, não se cuidaram e transmitiram o vírus, você perder aí um ente querido, perder um filho, não é fácil, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, ó, a gente relatou, o ouvinte acabou de mandar aí na nossa fanpage a loja de departamentos ali que tava lotada, né? As pessoas tão achando que tá tudo normal, tudo bem, não tá. A gente faz o alerta, evite aglomeração, use máscara, faça higienização. A gente não tá falando isso por falar, a gente não tá aqui querendo pregar uma falsa moralidade, uma falsa ideia. Os números da covid tão aí, o Brasil tá cada dia mais aumentando os números, a nossa região tá aumentando, né? E quantas crianças a gente vai perder por covid? Quantas? Quantos idosos vamos perder por covid? Quantos pais, quantas mães, quantos? A gente vai poder ficar relatando aqui, mais uma pessoa morreu. E não importa se tem comorbidade ou não, o vírus veio, pegou e levou. E até quando a gente vai falar isso por conta de pessoas irresponsáveis que não se preocupam, preferem passar fim de semana passeando em loja de departamento, preferem fazer churrasquinho todo fim de semana aglomerando. Não tão nem aí com a paçoca, né? É o futebol clandestino que anda acontecendo, né? Cadê a vigilância? Tá tendo futebol clandestino e depois o futebol tá tendo churrasquinho. E cadê a vigilância? Festa em chácara, é o cara alugando chácara em rede social e o pessoal indo alugar a chácara. O que eu fico mais, o que me assusta mais é isso. O pessoal insiste em querer alugar a chácara. Sabe que tá errado, mas vai lá, vai tirar dinheiro do bolso. Em época de pandemia, poderia tá guardando esse dinheiro. Porque se der uma crise, vai tá quebrado daqui dois, três meses. Mas não, ah, vamos alugar a chácara, fim de semana tá tudo certo, tá tudo lindo. Não tá, gente. Ou a gente se cuida agora, ou a gente cuida do próximo agora, ou o negócio vai ser pior do que já tá. Infelizmente, o inverno não acabou não. Se prepara, essa semana as temperaturas vão lá embaixo, né? Muita gente ainda vai sofrer por conta disso, por conta de irresponsabilidade. Você sabe, Cadu, eu vi uma reportagem semana passada, uma psicóloga falando que ela tá assustada em ver que as pessoas simplesmente parece que lavaram as mãos pra situação. Falaram, olha, não tem mais o que fazer, tipo, vamos viver mesmo de qualquer jeito, vamos tocar o barco assim. Então, gente, não é dessa forma. Eu falo, olha, assusta ver a postura da humanidade, de não se preocupar. Parece que a gente tá perdendo essa humanidade, perdendo esse cuidado com o próximo. Ela tava realmente assustada. Eu acompanhei a matéria e falei, olha, pra uma profissional dessa, vira público e falar que tem essa preocupação. Porque as pessoas realmente deixaram de lado os cuidados e, por conta disso, a gente não tem essa redução dos casos, essa certa volta à normalidade. Gente, não tá nada normal não, viu? A gente tem que continuar esses cuidados, sim. E, realmente, a empatia, nesse momento, tem que falar bem alto, né, Cadu? Tem que falar e a gente tem que fiscalizar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? As forças de segurança têm orientação pra fazer apenas aí a notificação às pessoas, né? É a orientação, no caso, né? Não adianta a gente acionar a guarda do município pra polícia militar, porque tá tendo churrasquinho ali, churrasquinho aqui. Eles não podem fazer nada. O que eles podem fazer é orientar as pessoas a não fazerem o que estão fazendo. Ô, Mery, tem um videozinho aí, curto pra gente passar, o pessoal do Núcleo Regional de Educação pediu pra gente fazer o alerta mais uma vez. Você, pai, você, mãe, oriente seus filhos da rede estadual de ensino, eles precisam acessar o Classroom pra fazer as atividades. O ano letivo não tá perdido, tá bom? E tem aí um recado aí do Núcleo Regional de Educação pra gente passar pra você, pai, pra você, mãe. Olá, alunos da rede pública. Eu sou o professor Borim, do Núcleo de Educação de Apucaranga. Ainda não existe previsão para a volta às aulas no presencial. Por isso, pedimos a vocês que acessem o Classroom e realizem as atividades propostas. Pois, como dizia o filósofo Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz deles. Sucessos a todos vocês. Tá aí o professor Borim fazendo esse alerta. Mais uma vez, o Núcleo Regional de Educação pede pra que você, aluno, você acesse o Classroom pra poder fazer as suas atividades. O ano letivo não tá perdido. Tem muita gente que tá usando, ah, mas perdeu o ano letivo. Não é assim, gente. Os estudos têm que continuar. A vida tem que continuar. A gente não pode parar tudo. Aí vai falar, mas você falou que não é pra ir pra loja, pra departamento, fazer. Não é isso. O ensino continua. As pessoas têm que entender isso também. Então, pai, mãe, tem que cobrar dos filhos aí, porque o pessoal da rede estadual de educação tá sofrendo com muitos alunos que não estão aí fazendo as suas atividades. São sete horas, quarenta e sete minutos. Você no Bom Dia Cidade. Sete e quarenta e sete, Mery Pichelli. Bom, Cadu, só antes da gente passar aqui pro você no Bom Dia Cidade, ainda se falando do setor da educação, tem a ver com o Secretaria Estadual da Educação, foi feito um comunicado, na sexta-feira, o Parajapes 2020 foi cancelado, viu, gente? Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, por intermédia da Superintendência-Geral do Esporte, informou na sexta-feira o cancelamento dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná, a edição 2020. Os Parajapes, eles fazem parte dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná. A competição ia ser realizada dia 30 de outubro, de 30 de outubro a 2 de novembro, em Maringá, mas foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus. A ação foi tomada em acordo com o município-sede, que terá a prioridade de sediar as finais em 2021. Em nota oficial, a Superintendência-Geral do Esporte afirmou que essa decisão se pauta no respeito às ações tomadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e nas normativas impostas pelos decretos publicados pelo governo do Estado. Os Parajapes, gente, reuniriam quase 2 mil paradesportistas para sua realização e, neste momento, a prioridade é a segurança e a preservação da saúde de todos. A grande maioria está sem possibilidade de realização dos seus treinamentos e preparação para a participação ainda do evento. Esse cancelamento do Parajapes nada mais é do que uma demonstração de respeito e consideração com os paratletas e com a população paranaense. Não seria plausível o Estado realizar um evento sem as mínimas condições de preparação dos paratletas, bem como aglomerar 2 mil pessoas em Maringá, no momento em que a gente está vivendo hoje. São palavras aí do diretor de esporte da superintendência, o Cristiano Del Rey. Então, Parajapes 2020, cancelado também por conta dos cuidados com relação à pandemia da Covid-19, Cadu. Sete horas e quarenta e nove minutos, muita gente fala, ah, mas e aí, e o futebol, quando é que vai votar o futebol amador? Gente, se eles soubessem o preço que é para fazer um teste em cada atleta, você imagina isso no futebol amador? Já está difícil para o futebol profissional? Você imagina para o amador. Por isso que a Secretaria de Esportes aí não aí atualizou, autorizou a volta dos jogos aqui do campeonato amador na nossa cidade, por isso não está sendo liberado o aluguel de quadro esportivo em lugar nenhum, por conta disso. Mas algumas pessoas insistem aí em continuar fazendo o seu futebol clandestino. Acabamos de receber uma denúncia aqui de uma chácara de uma empresa grande da cidade. Toda terça e quinta está tendo jogo e depois churrasquinho. Presta atenção nisso daqui, o nosso ouvinte Magno interagindo com a gente. Fala, Cadu, bom dia. Bom dia. É o Magno, tudo bem, meu amigo? Cadu, queria dar um toque para vocês aí em relação às obras aqui de duplicação no contorno sul. A entrada do Jardim Catuaí aqui, eles já estão fazendo, tá? Estão começando a mexer ali. Tem que pedir para eles dar uma sinalizada melhor aí, porque está muito mal sinalizado, está confuso. Chega ali as placas, você não sabe se tem que entrar para a direita, se mantém. E no sábado eu vi alguns motoristas ali seguindo até na contramão, até meio em dúvida, mas seguindo uma parte até na contramão, até se dar conta que estava na contramão. Vamos ter que pedir para eles dar uma sinalizada melhor ali, porque está perigoso, principalmente nesses dias aí, essa semana que vai ser chuvosa, é bem perigoso ali, tá? Muito bem. Então, o Magno, a gente agradece. Então, o pessoal que está trabalhando aí na obra da duplicação, próximo ao Jardim Catuaí, por favor, melhorar a sinalização para os motoristas aí, que realmente, agora há pouco eu vi pela janela, tinha bastante neblina aqui na área central, então na rodovia deve estar pior ainda, né? Então, aí... O tempo está fechado, hein, Cadu? Está fechado, então sinalizar é fundamental. Aliás, já já a gente vai abordar nesse assunto do Contorno Sul, porque foi apresentar na última sexta-feira um projeto aí... Olha aí, imagem de centro, de arco caramba. Você imagina isso lá no Contorno Sul, no Contorno Norte, na saída para Araponga, saída para Curitiba, como é que está? Então, você motorista, muita atenção, e o pessoal que está na obra, fazer uma sinalização, é para facilitar a vida dos motoristas, tá certo? Agradeço que, Magno, o professor Paulo Filipe já interagiu com a gente também, bom dia aqui também para você, Silvia Frizo, é, anuncia aí, estou precisando de motoristas, e serviços gerais no Disque Tijolo, que não tenha preguiça, que tenha disposição e coragem de trabalhar. Contato é 3422-8266, abraço pessoal aí do Disque Tijolo, estão precisando de motorista, também serviços gerais, mas desde que queira trabalhar de verdade. O ouvinte já mandou uma foto para a gente, que como está a estrada, o André Gustavo, obrigado André, realmente está complicada a situação, apucarana, arapongas, mamãe, vai devagar aí rapaziada, é, o Alisson mandou agora para a gente as imagens aqui, valeu, é, o povo perdeu a humanidade, faz tempo a pessoa olha só o próprio umbigo, outro que se dane, infelizmente está assim, abraços para você também, Sandro, compartilhando a opinião aqui, ó, o negócio está feio, não fala o meu nome, tá bom, não vou falar, é, fomos atender uma pessoa idosa, com problemas respiratórios na sua casa, e tinha no mínimo 12 pessoas, e todos sem máscara, pois é, e essa senhora que foi atendida, adivinha para onde ela foi parar, foi direto para o setor do Covid, do Hospital da Providência, você está vendo, como é que é o negócio, está vendo, chegou uma denúncia aqui, uma reclamação pessoal do Pirapó, a Vanessa está fazendo, Vanessa, já vou encaminhar isso aqui direto para o prefeito, tá bom, obrigado, é, aqui a denúncia da chácara, pessoal aqui falando que realmente o povo está sem noção, enfim, é, está complicada a coisa, né, as pessoas infelizmente não estão, não estão levando a sério a questão do Covid, né Mery? Não, o pessoal não leva a sério, Cadu, leva, é, é o que eu falo assim, gente, ah, vamos viver, acabamos de falar sobre isso, sobre a preocupação de profissionais, aí da área da saúde, com relação a essa falsa, é, sentimento de segurança, está tudo voltando ao normal, a gente falou no começo do jornal, sobre a Itália, né, alguns dias repercutiu muito nas redes sociais, esse vídeo da cantora Anitta, cantora brasileira, que fez um show na Itália, e aí todo mundo ficou, nossa, voltou a vida ao normal, está tudo certo, e aí a gente vê hoje a Itália voltando aí, a restrições e a cuidados mais severos, com relação, né, a disseminação do vírus, então gente, cuidado com essa sensação de falsa normalidade, de falsa segurança, importante a gente redobrar os cuidados, ó, por exemplo, a Josiane Miranda, ela falou, a gente tem que ter uma vida normal, mas lógico, tomando todos os cuidados, temos que ter, é isso mesmo, Josiane, a gente não pode parar a nossa vida, a gente tem que trabalhar, tem a preocupação econômica também, mas, no dia a dia, gente, ter todos os cuidados, seguir as orientações, para que a gente possa passar por esse período, da melhor forma possível, até que chegue uma vacina, até que cheguem tratamentos mais eficazes, né, que dêem resultados mais positivos, deixa eu mandar um bom dia aqui, ó, Carpinteria Vega, o pessoal acompanhando a gente no Paraguai, um abraço para vocês, bom dia, uma excelente semana, Rosângela Maria também nos acompanhando, a Lídia Carvalho, mandar um bom dia aqui também, mandou um abraço para a gente, a Paula Corilo, uma abençoada semana para todos, a Eliana Faria Nazário, bom dia para você também, Eliana, obrigada aqui pela participação, e lembrando que o nosso Facebook, você pode interagir para mandar o seu bom dia, mas também pode mandar aqui, a sua sugestão de pauta, a sua reivindicação, ou elogiar um trabalho que você esteja vendo, e que merece ser reconhecido, pode mandar para a gente nos comentários, ou então através, aqui do Mestre, já, não quero me identificar, a gente vai manter em sigilo aí o seu nome, a gente recebe sempre, aqui, denúncias, e a gente respeita isso, tá, pessoal, vocês podem ficar tranquilos, que os nomes aí são preservados, você pode mandar aqui pelo nosso message, ou então também, através do nosso WhatsApp, né Cadu? Isso, pode interagir com a gente, igual, chega a denúncia aqui, pede para não identificar, a gente não identifica, a gente repassa a denúncia, como já acabei de repassar diretamente, para o prefeito aqui, agora deixa eu falar para você, sabadão, dia 22, acontece o primeiro show, Drive-In, de Apucarana, no estacionamento da Sé, com Apolos, o Generation, relembrando a super banda Apolos, vende as domingueiras, do Clube 28, som, iluminação, super cenário, com a apresentação do filme Bohemia Rhapsody, na abertura do show, e você curtir tudo isso, no conforto do seu carro, os ingressos já estão à venda, com direito a quatro pessoas, por veículo, na um menswear, pelo WhatsApp, nove, nove, oito, trinta e sete, dezoito, e aqui na noventa e oito, Show Drive-In, em Apucarana, sábado, dia 22, com Apolos Old Generation, a partir das sete da noite, a realização do Apolos Old Generation, e Onix, som, imagem e luz, o apoio, você já sabe, é da noventa e oito, a rádio Top de Macas, dois mil e vinte. Breve intervalo comercial, já já voltamos, trazendo mais informações, aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Limpe seu nome na Lojas MM, com uma condição jamais vista no mercado. Oportunidade única. Com apenas cinco por cento do valor da sua dívida, você limpa seu nome na Lojas MM, sem sair de casa. Ligue zero oitocentos, quatrocentos e vinte, quatrocentos e vinte, ou mande um WhatsApp para quarenta e um nove, nove, cinco, nove, um, cinquenta, onze. Se preferir, vá até a loja e fale com o gerente. Limpe seu nome nas Lojas MM. É só até trinta e um de agosto. Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e De Plã e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar. Val e De Plã e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Satisfação em me atender em dedicação Farmácia Saúde Economize tempo. Nós temos uma vaga para você. As farmácias saúde estabeleceram uma parceria com vários estacionamentos. Trinta minutos grátis durante suas compras na sua farmácia saúde. Os estacionamentos estão identificados com a nossa marca. Farmácia Saúde Ferragens e Cia Construindo sonhos e a hora certa. Noventa e oito sete e cinquenta e sete. Bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia A Ferragens e Cia informa que está atendendo normalmente em suas lojas e tomando todos os cuidados como uso de máscaras, limitação de clientes nas lojas e distanciamento entre elas. Ferragens e Cia em dois endereços. Avenida Aviação e também na Governador Roberto da Silveira. Se preferir, peça pelos fones trinta, trinta e três, quarenta e três, quarenta e cinco trinta, quarenta e oito, zero, quatro, quatro, oito pelo ATS nove, nove, meia, oito, três, meia, dois, oito, três Ferragens e Cia tudo pra sua reforma e construção. Ferragens e Cia Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Noventa e oito Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Cotação do mercado econômico. Oferecimento, empório, estampo e tecidos e malhas. Sete horas, cinquenta e oito minutos, dólar. Fechou a semana passada em alta de um ponto doze por cento e começa essa segunda-feira valendo cinco reais e quarenta e dois centavos. O peso argentino teve alta de zero ponto vinte e sete por cento e começa a segunda valendo sete centavos de real. Euro teve alta de zero ponto onze por cento e começa a segunda valendo seis e quarenta e três. A Bovespa teve alta de zero ponto oitenta e nove por cento e começa essa semana com cento e um mil trezentos e cinquenta e três pontos. Bitcoins alta de zero ponto oitenta e seis por cento e começa a semana valendo oito mil oitocentos onze mil oitocentos e setenta dólares. Cotação de mercado tem um oferecimento da Emporio Estamp. Atenção bonezeiros e fabricantes de camisetas. Sabe o que a Emporio Estamp trouxe para vocês? Só coisa boa, só coisa boa. Para o bonezeiro, todos os tecidos para a fabricação do seu boné. E para os camiseteiros, uma loja especializada em malhas. Malhas fio vinte e quatro leve para alto rendimento no seu corte. Malha fio vinte e quatro pesada para lavanderia. Fio vinte e seis, fio trinta e mais. Moletom e malha PP para sublimação. Tudo parcelado em três vezes no cartão sem juros. Venda para atacado e varejo. Emporio Estamp. Rua Carlos Schmidt quinhentos e quatro entre a rodoviária e o Cisvir. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Oito horas da manhã, pontualmente oito horas. No sábado, equipes da PM receberam denúncias de que um morador da rua Pedro Xavier, no Jardim Ponta Grossa, estaria realizando o tráfico de drogas e usava o seu veículo para fazer a entrega. Você que nos acompanha nas redes sociais está vendo o tanto de droga que foi apreendido. Foi feito então o trabalho de averiguação e em determinado momento o homem saiu de dentro da sua casa com duas sacolas na mão e seguiu o sentido Jardim Alvorada. Foi feito o acompanhamento tático e quando ele parou próximo à escola foi feita a abordagem. Encontrado com ele cento e setenta e seis pinos de empendofs com cocaína, além de uma certa quantia de dinheiro. O homem foi questionado se sua casa teria mais drogas e mesmo confirmou que sim. Então ele acompanhou os policiais até a sua residência e lá foram encontrados em uma sacola escondida no sofá mais setenta pinos de empendofs. Diante dos fatos o mesmo recebeu a voz de prisão, sendo a droga e o carro encaminhados até a delegacia de Apucarana para os procedimentos cabíveis. Bem, ainda no sábado o empresário apucaranense de cinquenta e dois anos foi preso pela polícia por injúria racial. Ocorrência foi registrada na Avenida Minas Gerais após uma confusão de trânsito. A vítima da injúria, um homem negro, acionou a equipe e contou que depois de uma pequena confusão no trânsito, o outro motorista envolvido passou a ofendê-lo racialmente com frases Abre aspas, seu negro sem vergonha, você não sabe dirigir, seu negro, fecha aspas. E ainda abre aspas, preto burro, fecha aspas. O solicitante que relatou ainda aos policiais também foi ameaçado com frases que o homem dizia, abre aspas, você tem sorte de eu não estar armado, fecha aspas. Abre aspas novamente, sou empresário e você vai ver o que vai acontecer, fecha aspas. Em seguida, o suspeito de racismo e ameaças passou a fotografar e filmar a vítima e a esposa que estava com ele no carro como forma de intimidá-los. De acordo ainda com o boletim da PM, no momento que a equipe chegou ao local, o suspeito estava em frente à sua empresa e após ser informado sobre a necessidade de ser encaminhado até a delegacia pelo crime de injúria racial, entrou na loja e disse que iria fazer algumas ligações, pois seria amigo de pessoas influentes. Diante da tentativa de intimidar a equipe realizando tráfico de influência e também pela situação de desobediência, o suspeito foi conduzido à força, passando a deferir socos e chutos contra a equipe e se recusando a entrar na viatura. O empresário foi encaminhado ao gemado para a delegacia para as providências relacionadas ao crime de injúria racial, tráfico de influência, lesão corporal, resistência e desobediência. Lamentável a gente relatar um fato desse aqui em Apucarana, em pleno 2020, né? Bem, ainda falando de polícia aqui por Apucarana, o que chama a atenção, aconteceu ontem em um local aqui da cidade, né? Onde algumas pessoas vão almoçar, né? Na zona rural. Acontece, rapaz, 42 anos, é funcionário da empresa e ontem tomou umas e outras e pegou um galão de gasolina e também pegou um isqueiro e disse que ia ter a fogo no carro de uma pessoa que estava lá. Aí o pessoal ficou com medo, querendo saber o que aconteceu, a polícia foi acionada e ele disse que o homem, dono do carro, estaria tendo um caso com a sua másia. Pois é. A mulher, inclusive, relatou aos policiais que ela vem sendo agredida há alguns dias e tudo isso por conta do ciúme. O homem insistia em querer até a fogo no veículo de uma das vítimas. Bem, não teve jeito, ele foi encaminhado até a delegacia juntamente com um galão de gasolina de oito litros e foi encaminhado preso. E a gente também teve um fato policial que chamou atenção esse fim de semana lá em Arapongas, né Mary? Pois é, Cadu, olha, inclusive uma pessoa muito conhecida, né, na cidade de Arapongas, o humorista, o Sérgio Furlan, é conhecido por Tadeu, ele tem 52 anos, inclusive você que acompanha a nossa transmissão pelas redes sociais, que não conhece o Tadeu, é esse aí, ó, esse jovem, né, de espírito muito jovem, o Tadeu, ele tem 52 anos, mas é um cara, assim, super pra frente, é um cara que tem um trabalho, né, super reconhecido, não só em Arapongas, mas em toda a região, e o Tadeu, ele foi ferido por pelo menos três golpes de faca na manhã de sábado em Arapongas, ele segue hospitalizado no OMPAR e, segundo informações, o Tadeu, ele passou por uma cirurgia de manhã, estava com lesões na artéria subclávia, também lesão no pulmão, mas saiu bem no procedimento, só que depois foi preciso uma nova cirurgia na região torácica e ele segue internado. Até o momento, a tentativa de homicídio não foi esclarecida. O Tadeu, ele foi atendido, primeiramente, no Jardim Aeroporto, na Rua Grália, no campo, na Rua Grália do Campo, por uma equipe do SAMU, e gerou muita comoção em Arapongas, na região, pessoal nas redes sociais, todo mundo pedindo orações aí para o Tadeu, que ele faz um trabalho, eu já, inclusive, entrevistei o Tadeu, ele tem um cuidado com ações sociais também em Arapongas, é um cara super querido, até o momento não se sabe o que levou, né, a essa situação, a esse crime, mas a gente pede aí a Deus realmente que abençoe a recuperação do Tadeu, que é muito conhecido, não só em Arapongas, mas em toda a região, viu, Cadu? Oito horas, cinco minutos, melhoras para o Tadeu aí, a polícia já chegou, inclusive, ao autor, né, a polícia pegou aí o rapaz que acabou definindo essas facadas. Gente, estão perguntando sobre o horário do comércio, repito, a informação que nós temos, neste momento, o comércio abre às nove da manhã e atende até às cinco da tarde, essa é a informação que nós temos agora, se vai mudar ou não, se mudar, a gente vai trazer informação aqui também, tá certo? Eu já tentei contato aqui com o pessoal, ainda não obtive resposta, e a gente tendo a resposta, a gente traz para você o 2098. Bom dia, cidade, notícias da cidade. Oito horas, cinco minutos, para a gente fechar aqui, ó, foi apresentado na última semana o projeto de integração das áreas urbanas da nossa cidade, inclusive um projeto bem bonito que vai interligar ali a Vila Reis ao Pirapó. Vamos ouvir aqui o presidente da CIA, o senhor Jaime Leonel, que fala da importância desse projeto para a nossa cidade. Eu percebo que essas melhorias aconteceram agora, das duplicações, possibilitou a prefeitura fazer um planejamento mais completo, envolvendo os distritos. É uma ação ambiciosa, muito importante, com a abertura que se dá para a cidade, que ela vem cada vez mais se situando numa situação pequena, digamos assim, de poucos espaços. Isso que apresentou é uma possibilidade que as pessoas terão, a cidade vai ter como um todo, se expandir. Nós teremos, na sequência, adequar isso ao plano diretor. Então, é todo o trabalho que está sendo feito e que vai possibilitar a cidade ter uma visão de cidade grande, que já está faltando. E possibilitar também que se encontre espaço para parques industriais, para zonas residenciais e que para saídas, para a cidade, para a cidade ter mais condições de sair e de entrar. As pessoas têm condições de que essa mobilidade vai ser apresentada também. A Elisabeth Ardigo, que é a presidente do Civale, também falou em relação a essa obra, esse projeto aqui para a nossa cidade. É crescimento. É o sucesso da cidade. Que ela vem crescendo e agora ela vai crescer planejada, organizada, com uma estrutura para todos os empresários poderem trabalhar, os moradores terem as suas moradias em lugares tranquilos. Então, isso é o sucesso. É o futuro nosso, né? Nós só temos a ganhar com esse planejamento todo. Muito bem. Então, está aí. Ouvimos a presidente do Civale, o presidente da CIA, sobre esse projeto aí de integração, então, interligando ali a cidade, entre a Vila Reis e também o distrito de Pirapó. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Oito horas, sete minutos. Mery Pichelli vai mudar a cadeira aqui, vai assumir o comando do Bom Dia 98. Agradecer, todo mundo está participando. O pessoal está mandando fotos para a gente próximo ao Colégio Agrícola. A neblina danada também, está difícil de enxergar. Muito obrigado, Samuel. Marcelo, agradecer aqui o Marcelo, pessoal da Ciamobile Planejados, abraço para vocês. Abraço também aqui para você, Wanda Aparecida. Pessoal está cobrando aqui a questão da roçagem na estrada que liga Rio Bom Apicarana. Até agora nada. Aí vão falar que é por razão da chuva que não fizeram, mas já faz tempo que está sujo. Quem mandou uma mensagem aqui é o Eber. Valeu, Eber. Tem uma oferta de emprego aqui, eu vou deixar para a Mery Pichelli passar, tá, Franciele? Obrigado. Ótimo dia para você também. Aí estão falando, ó, está tendo treino também, no campo para baixo da Binelli, com as molecada. Todo mundo achando que está tudo normal. Pois é, é complicado aqui. A Vanessa do Pirapó, que fez a denúncia para a gente. Eu preciso que você me passe o endereço correto, Vanessa, para a gente poder encaminhar isso aqui para as pessoas responsáveis, tá bom? Mery Pichelli, eu tiro meu time de campo. Volto ao meio-dia, desejo a você bom trabalho. Você que está nos acompanhando, é bom trabalho também. Ótimo dia, bom início de semana para todos. Se cuidem, usem máscara, higienização, tem que continuar sendo feita, tá bom, gente? Isso aí. Isso aí, Mery. Isso aí. Ó, só registrar, mandar um bom dia para a Eliana Faria, para a Linilda Castanho. Obrigada aí pela companhia de todos. Só mostrar para o pessoal aqui, você que vai pegar a estrada, vai sair na rodovia, ó. Gente, o tempo está fechado. Aqui são imagens que a gente recebeu aqui da região, trajetos aqui, ó, rodovias aqui que cortam a nossa região do Vale do Ivaia. Então, cuidado, visibilidade está reduzida, está chovendo. Então, tome todo cuidado aí, redobre a atenção. A gente que não quer noticiar coisas ruins sobre você aqui, queremos somente notícias boas, tá bem? Que você tenha uma excelente semana. Obrigado pela companhia de todos. Cuide-se, use máscara, higienização das mãos, distanciamento social, que a gente quer somente notícias boas a seu respeito. Cadu, bom trabalho para você também, uma excelente semana, valeu. Valeu, é só o pessoal que está perguntando, a Copéu voltou o atendimento presencial, tá bom, gente? Mas tem que fazer o agendamento, tá certo? A Copéu voltou sim fazer o atendimento presencial, né? Ah, tem um questionamento sobre a Sanepar aqui também, Cadu, no Facebook. Então, também voltou presencial, mas antes tem que ser feito o agendamento. Tem que ser feito o agendamento para que haja aí o atendimento. Merpichel, oito e dez, para a gente fechar aqui, a gente só pode agradecer você de Apucarana, você de toda a região, os nossos parceiros comerciais, porque tivemos aí o top de marcas e a noventa e oito FM, mais uma vez, pelo décimo segundo ano consecutivo, foi eleita top de marcas, cinquenta e quatro por cento de audiência. E com o resultado top de marcas, encerramos por aqui o nosso Bom Dia Cidade. Amanhã às dez para sete, tem mais. Saiu o resultado top de marcas, dois mil e vinte. E a noventa e oito FM, aparece pela décima segunda vez seguida, em primeiro lugar. Com cinquenta e quatro por cento de audiência em Apucarana. Isso significa que mais da metade dos quatrocentos entrevistados indicaram a noventa e oito FM, como a rádio de sua preferência. Noventa e oito FM, top de marcas, dois mil e vinte. Com cinquenta e quatro por cento de audiência. Mais do que a soma de todas as outras juntas. Noventa e oito FM, a rádio do seu jeito. Presente no dia a dia e no coração dos apucaranenses. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta, às oito horas. Curta a noventa e oito Web, vinte e quatro horas de rock, pop e muito mais. Baixe o app ou acesse pelo site noventa e oito FM, apucarana.com.br. Inverno, noventa e oito.